Black Widow Recharger para Atari. Eu lembro que era do Atari, agora se era, eu não sei. Eu não sei como é que joga, tamo junto aí, testando o negócio pela primeira vez. Pô, só aranha eu faço o que? Ih, eu vou rir! What? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desviar desses outros que vêm? Acho que é, né? Tenho teia? Ah, eu atiro com a teia, pô. Por que a teia, sim? Me parece que esse é mais roubado que o outro. Pô, pô, o... O negocinho podia vir pelo menos na minha direção, né? Eu tava tentando subir ali, mas não posso subir porque eu não tentei ali, né? Mas criou uma... Uma barreira, eu não posso passar pela barreira, velho. Vocês lembram desse jogo no Atari? Eu acho que o que aconteceu. Ai, mosquito. Ah, desde quando a aranha tem medo de... Pode morrer pra mosquito. Que mosquito monstro é esse aí? Morri! É bem Atari esse jogo aqui, hein? Que doideira. Mais um. É, só tem um botão, né? Que nova. Se esse jogo não era de Atari, era de um Coleco... Era de um ColecoVision. E aí, Intercept, de boa, mano? Como é que você tá? Tô passando raiva aqui agora. O Felipe daqui a pouco entra aí. Tô aproveitando aqui e testando uns joguinhos aqui. Ah, cara! Os bichos vêm diretamente na minha direção, velho! Me deixem viver! Eu quero viver! A primeira aranha aqui. Que atira. Esse game parece Atari com gráfico dele. É, mas é isso! Esse aqui é o Black Widow. Dizem que é do Atari. Eu não me lembro dele no Atari. Mas ele tem uma puta cara de jogo de Atari mesmo. Calma. Quando eu pego com poder... Alguém jogou isso aqui na época do Atari? Opa! Agora eu ganhei o upgrade que eu gostei. Tira pra tudo que amava. Calma aí que o Felipe tá entrando. Ah, vamos colocar o Felipe aqui na tela. Ninguém tá te ouvindo ainda não. Eu tenho que ativar, claro. Por algum motivo os negócio não ativam mais. Fica bagunçado. Não sei porque. Eu tinha que ligar na... Na placa de capítulo daqui. Eu tinha montado o upgrade. Com jeito diferente. É, agora a galera tá te ouvindo. E aí galera? Beleza? Diz aí galera. Vocês estão ouvindo o Felipe aí? Vocês estão ouvindo tudo de boas aí? Suave na nave? Claudio chegando na live. Salve aí Claudio, beleza? Terceiro falou. Nunca tinha visto esse jogo antes. É então. Esse daqui eu recebi aí pra fazer uns testes aí. Tanto no curso de velho quanto no vidas, né? Sim. Cara, é legal. Mas é game de Atari, né mano? Aquele bagulho feito pra você competir por pontos, né? Claramente é um jogo de pontos. Tem o modo desafios. Eu já vou entrar nele pra ver qual é que é. Deixa eu ver como é que tá minha câmera aqui. Peraí. O Claudio mandando Pokélol ali. Obrigado. O imperador da pilotagem voltou. Chutei demais no Pokélol. Meu amigo. Joguei mal demais. A galera tá te ouvindo aí. Alto e claro. É isso aí ó. Pokélol. Como explicar o jogo com uma palavra? É isso. Pokémon. Tá, vamos lá. Desafios. Vamos ver o que que tem aqui pra fazer. No modo desafios. Vamos lá. Deixa eu iniciar a câmera aqui. Ah não. Desafios é o que eu posso fazer. Pensei que era tipo... Missãozinha, sabe? Ah, eu joguei isso então. Basicamente Black Width é isso aqui. É um jogo de Atari mais bonito. Esse jogo será que saiu pro Atari viciar? Não saiu. Minha cabeça tá muito baixa. Vamos lá. Vamos lá. Tararã. A última abaixa pra cacete. O que eu faço aqui? Vamos ver se eu tenho um tripé sobrando aqui. É uma tarefa. Vim tudo. Vim tudo ali. Vim choque. Ficou até o cabo passando aqui. Vai fazer nível aí. Vou dar um cara da cara. Vou ficar com ele. Vai. Vamos lá. Vamos lá. É isso mano. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe também faz ao vivo. Ah. Quando eu pego esse casulinho. Eu tenho que jogar lá no meio da arena. O que você tá jogando aí? Eu tô jogando Black Width. Mas a sua câmera não tá aparecendo. Que estranho. Ativa aí o NDI aí. Porque no Skype tá certinho já aqui. Que pariu. Será que tá desativado o NDI? Eu vou ter que reiniciar o Skype. Eu nunca ativei. Ele atualizou essa jossa. Sério. O meu tá certinho aqui. Não. Não esqueça. Quando ele atualiza. Ele faz umas pataquadas né. Bom. Boa noite aí pra todo mundo aí galera. Como é que vocês estão? Opa. Deixa eu desabilitar o retorno da minha câmera de vídeo pelo fone. Aí. Sua câmera agora apareceu. O Felipe está pixelado em 50 tons de cinza. Agora sim né. Vocês viram que tem o jogo do Mazepin. Chama Rock Simulator. É uma pedra parada. Ah. Graças a ideia. Vamos lá. Caraca. Deixa eu ajustando a câmera conforme a necessidade. Vocês estão zoando o Mazepin. Vai largar em décimo pin então mãe. Porra. Cinco pilotos. Tão. Tão penalidade ou? Tão penalidade ou? Tão penalidade ou? Tão penalidade ou? Cada live a casa do Felipe tem uma confronto. Ah. Na verdade. Já tem um. Quase um mês aqui que tá desse mesmo jeito. A diferença. É onde eu tô botando a câmera. porra. Porque é a mesma janela ainda. A mesma parada. Deixa eu ligar meu ventilador aqui que senão eu vou morrer mesmo. O quarto todo fechado. Caralho. Deixa eu virar a farola do ventilador pra não ficar na minha cara. Então o volantinho tá no mesmo lugar. A única coisa aqui que eu tava pegando a câmera e colocando por ali em algum canto ali. e dessa vez eu deixei em cima do lado da mesa do computador. Não sou eu que tô streamando né? Como roubar nesse jogo não? Não. Você fica zoando Mazepin mas um dia você vai falar Mazepin campeão pela nona vez seguida. Nossa senhora. Só se for no videogame mano. De alguma coisa. Nem de F1. Duvido. E aí Sérgio. Beleza? Boa noite aí Sérgio. Beleza? Deixa eu arranjar um espaço aqui pra minhas coisas. Deixa eu ver.